Alegria de viver Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador de Direita Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria Às vezes No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte Tá? Tá Olá, bem-vindos a mais uma Happy Hour de Sexta-feira Agora só se pode dizer que à regressa ao trabalho ainda As pessoas estão de férias Não, já há muita gente a trabalhar agora É? Os garotos ainda estão de férias, não é? Até para a semana Mas então é parte domingo das férias, não é? Porquê? Porque é setembro, já estão com os livros em casa E com as mochilas Sim Não é? É Tu gostavas do regresso às aulas? Eu odiava Porquê? Tu gostavas? Alguém aqui gostava? Do regresso às aulas? Tu não gostavas das cenas novas? Não Nada? Nada, eu gostava de estar de férias Regressar às aulas Implicava que eu não ia estar de férias Não é? Ah, eu gostava de regressar às aulas Sim Mas só porque tinha coisas novas Era raro ter coisas novas E ter livros novos Olha, mete aí a música de convidado Para envolvermos o convidado na discussão Não é? De ser Alegria de viver Alegria de viver Não é isto? Não, não Eu vou experimentar Foste para a mesa a dizer Estás farto de fazer as neiras Aí O convidado Então, quem é que temos hoje cá? Hoje temos connosco o Hugo Olá Boa tarde Hugo Pereira Hugo Pereira E quem é o Hugo? O Hugo faz anos à manhã E a esposa dele Namorada Mulher São casados? Não, não Ainda não Ainda não? Decidiu dar-lhe como surpresa Vir aqui fazer esta palhaçada Viver-nos E nós, olha Mal por mal Ficas como convidado Mas ele só faz anos à manhã Sim Dar-lhe a prenda hoje Não é? Não dá azar? Nós gravamos às sextas Não é? Mas pronto Para nós é espetacular Que alguém tenha interesse Em vir aqui E pronto E portanto É isso Se as pessoas quiserem vir cá Vem Sim Fim Não é? É verdade Para a semana então posso É verdade Mas não façam filas Não façam filas também Se 20 não cabem aqui Não, mas podes já ficar marcado para a semana E posso Não é melhor não Deixa estar Ok Mas pronto Hugo, curtias o regresso às aulas? Curtia e não curtia Curtia porque Há diferenças de regresso às aulas Escola primária é diferente de regressar às aulas No ciclo Depois no liceu é diferente também Ou não? Sim, concordo Na primária era Tanto gostava como não gostava Brincar, não é? Ia brincar Mas não gostava de ir para as aulas Como é? Pois é isso Mas brincar Tens férias Que é brincar full time Tens aulas Que é brincar part time Não é? Sim Então, epá Mas eu vou ter de falar disto Fala Desculpa lá Com quem é que tu te davas No liceu Para dizeres que não querias Regressar às aulas E ver as pessoas que vias no liceu Onde é que estavam as pessoas Que te interessavam no liceu? As pessoas que me interessavam No liceu Viajas nas férias Não precisava de ir para a escola Ah, e viviam todos na mesma aldeia? Ao VAR, sim Vivíamos todos em ao VAR E portanto, vias as pessoas sempre? Viajas as pessoas sempre Ah, ok Simplesmente, indo para o liceu Tinha a componente de aulas Que era desnecessária para mim Então a minha privação de pessoas Implicava que eu queria Regressar às aulas Não obrigatoriamente pelas aulas E pelas coisas novas Mas pelas pessoas Sim, igualmente No meu caso era igual Pronto Ah, então vocês é que tinham Feiras muito infelizes É isso? Não eram infelizes Não obrigatoriamente Eu gosto de estar sozinho Pronto, é isso Não, eu não Quantas vezes ficava um mês Sozinho num canto? Olhar para uma parede? Sempre Espetacular Sim Branca Que programa Ah, sim, eu acho que aí também Ainda hoje tenho memória Da textura daquela parede Na minha língua Sim Passei as férias de 97 Olhar para uma parede Nunca mais me esqueço 97 era estranho Porque eu já tinha 18 anos Já tinha 18 anos em 97 Tinha, sim Já tinha carta Não seria estranho Estás a olhar para a parede E imaginar coisas Tipo, como se fosse uma É porque uma parede branca Pode conter infinitudes Sim É Pode ser um pouco Meditação, não é? É Já estou a ficar triste Sim, agora Já não estou a gostar das minhas férias De olhar para a parede Sim, mas há aquele pessoal Que faz retiros de meditação E que não falam durante 3 anos Voluntariamente Voluntariamente, sim Pode ser um programa de férias Há quem chama isso solidão, não é? E é triste e precisa de ajuda E há pessoas que fazem isso voluntariamente Que se retiram Para estarem em silêncio Sim, era interessante Haver um podcast com pessoas dessas Um podcast só de uma pessoa Olhar para uma parede O voto de silêncio O voto de silêncio O voto de silêncio, não é? 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 Não, é De vez em quando se soubesse Não é? Que é para dar a entender Que estão lá seres humanos Nesse O dia certo, porque não É uma boa respiração, não é? É pá, mas eu não tenho nada Contra regressos às aulas Até porque tu estás a promover E tu tens um papel importante aqui Que é pedagógico E estás a promover É que as pessoas continuem a sentir-se contentes Por estarem de férias Se alguém ouvi isto Para aprender alguma coisa Recomendo que deixe-te de fazer, não é? Mas Eu acho importante a educação, não é? O conceito de educação E acho que foi bom para mim Agora A sensação de chegar ao primeiro dia de aulas Eu ter de acordar cedo E ter de ir para a escola Quer dizer, o primeiro não custava Porque era a apresentação A apresentação era mesmo aquele último cartucho, não é? Que era aquele primeiro dia em que o professor ia lá dizer Precisão disso, precisão daquilo E dava uma volta à escola E não sei o quê E tudo bem Agora ao dia seguinte Começar a aulas Que pesadelo E também era aquele desejo de Se há apresentação Em princípio vamos sair mais cedo Que era no primeiro dia e no último Sim Agora os professores acham que não podem deixar sair mais cedo E então têm de encher chouriços Ali É a apresentação? Ok, a aula é 50 minutos Acabei a apresentação ao fim de 10 Porque os miúdos dizem muito pouco Como é que te chamas? Eu ficava estranhamente nervoso Nas apresentações Era? Sim Eu ficava irritado Mas quando era uma turma nova Ou mesmo com... Mesmo com... Sim, era muito tímido Falar em público Ok Por exemplo, agora estou... Estás sempre... Estou a terminar de nervoso Então eu vou falar com o Sérgio um bocado Ok Está bem? Não, mas eu era assim Era assim E era o gajo que gozavam comigo Chamavam-me o Pimento e não sei o quê Porque eu ficava logo vermelho Quando me obrigavam a participar O Pimento O Pimento? O Pimento, pois olha Era horrível porque Eu tinha o cabelo amarelo Tinha um casaco de penas cor de laranja E a minha cara normalmente estava vermelha De vergonha Mas o casaco de penas era opção tua, não é? O casaco de penas não era opção minha Ou tu escolheste o casaco de penas cor de laranja Para condizer com a tua alcunha de pimento Não O que eu te vou dizer é que Escolhi aquele casaco de penas Porque na altura se usava casaco de penas E o que eu comprei Foi o que sobrava da coleção da Zara E era o mais barato Sim, mas... E portanto, como eu não queria estar fora da moda Mas de facto, laranja, vermelho e amarelo São duas, três tonalidades de pimento Existem Faltava o verde, não é? O verde Mas o verde não condiz tanto, não é? Podias ter pintado o cabelo verde Podia, podia Era o Joker, não é? Agora Eu tinha essa cena Não era muito falar em público Eu acho que se me dissessem Agora fala aí dez minutos Eu não conseguia Mas dizer o nome e... Eu era menino para me engasgar A dizer isso Sobretudo é a ideia de teres as pessoas todas a olhar para ti Sim, sim Todas julgar E será que ele se vai engasgar E depois vão-te gozar, não é? Tu és o bu-bu-buruno Não é? Fazer o bu-bu-buruno Fica para a vida Exato E se marcam a pessoa? Pois Pronto, eu não achava isso muito relevante Apesar de ser tímido também Mas dizer uma coisa Olha, chama-me isto A minha idade é aquela Não Está tudo Não há problema Já percebi Tu eras o rei do teu liceu Vou quando me apetece Nem vou, não quero, não vou Não é? Não, vocês é que gostavam da escola Ter o material novo Era a questão de ter os amigos na escola Diferente Completamente diferente Está bem? Ok Mas na escola batiam-me também Batiam-te? Estou a gozar Então às vezes, não, não Estou a gozar em parte Aconteceu-me Mas a mim bateram-me Sim, a mim também Antigamente na primária Era Sim Sim, eu também cheguei a bater Chegaste? Estive dos dois lados Dessa equação Ok Nunca fui bullying daquele Olha, escolho um gajo fraco E vou bater-lhe todos os intervalos Nunca fiz isso Mas Cheguei a responder Mas a mim Na escola primária Pai, no terceiro ano Que idade é que tem no terceiro ano? Seis, sete, oito Por aí Foi um rapaz de dezesseis anos Que me bateu Epá, porra Exato E ele também estava na terceira classe Mas o que é que fizeste por isso? Foi jogar à bola Tropecei em alguém E essa pessoa caiu ao chão E essa pessoa, por acaso Era amiga desse menino de dezesseis anos E por Pronto Afinidade Esse menino servia para bater em pessoas Que atropelavam amigos pelos vistos E ele bem na cara E o que é que acontecia? À frente da minha sala da escola primária Normalmente saías da porta E aí ficavam as meninas A jogar Jogos que na altura Eram só de meninas Ia atrás do barracão Ias jogar à bola E então O que é que eu passei a fazer Para aí durante um mês Porque andava cheio de medo E ele bateu-me algumas vezes É que eu ficava a jogar Ao elástico À frente da sala Porque ficava mais perto Para fugir para dentro da sala Percebes? Isto é estigma Eu lembro-me de haver um Na minha escola Também um repetente desses Também para aí com 16 Isto não era repetente Foi a opção dele Assim ele quis Não gostava de ir à escola Depois das férias E só entrou aos 14 Ou seja, estuva à primeira classe Não, mas isto era repetente Era repetente E era bastante mais alto Que todos os outros E eu lembro-me de haver putos Que diziam Olha, que eu sou amigo dele Se tu me fazes alguma coisa Usavam-me como ameaça Mas nunca havia-se desgraçado A bater em ninguém Percebes? Era só tipo bomba atómica Sim, sim Para trazer dissuasão Dizer, não batas Que eu sou amigo daquele gajo Ele se passa E ele nunca havia-se rapaz A bater em ninguém Ah pá, pois Só existia e era muito alto Naquela escola Mas se ele batesse Arrumava pá E com 5 Na boa, não é? Se calhar, não é? Eu acho que se fosse hoje Se fosse hoje Dá para o quinto ano Imagina Hoje, como tu estás agora Sim, como eu estou agora Ok Eu acho que arrumava 10 na boa Não achas? Quantos putos de quinto ano É que conseguias aviar Assim, se fosse preciso Ah, e se fosse fechados Numa sala, todos Todos 25 Eu gostava até Estavas a virar das cadeiras Cadeira Sim, na boa Se fosse hoje para a escola Era assim um bocado deprimente Mas naquele universo Ias ser dos mais conhecidos, não é? Era É provável Imagina o que é Tu seres o único do quinto ano Que eras conhecido como O Senhor Ah, ele já tem o curso E tem mostrado e tudo Mas vem para aqui estar Porque gosto de bater em criança Não, imagina o que é Tu tens a possibilidade de Eu acho que há muita falta De liberdade na escola E, por exemplo Eu posso Ter já Ensino superior Mas eu não estou muito contente Com a minha prestação A ciências da natureza No sexto ano Tirei um 4 E acho que merecia 5 E acho que na altura Se calhar Eu não dei tudo O que tinha para o 5 Imagina o que é eu Querer ir fazer Só ciências da natureza Sexto ano Mas para melhorar A minha performance Eu quero Eu era péssimo A educação visual, por exemplo E achas que agora Se fosses para o quinto ano Não te safavas? Era pior, se calhar Ah Era pior porque agora Fazemos com computador Mas agora podias Se quer eras mais velho Que o professor Podias também usar Essa influência, não é? No dia da autoavaliação Depois Começavas a dizer Podemos ter problemas A insinuar Sim Ele chamava o amigo maior Olha, estás a ver Aquele lá fora Um gajo de 30 anos Ser chamado ao conselho diretivo Da escola Agora não se diz isso, não é? É o conselho executivo Conselho executivo, sim É executivo Mas é então o senhor Andava a ter nos seus amigos Está claro Chamaram-me velho Sim, sim Ou tu tens Tu tens essa angústia tal De teres passado Uma má experiência na escola Que querias voltar A te inscrever Para te vingares Dos putos Agora que não têm culpa nenhuma Sim Não é? Sim De queres aviar Mas eu acho fixe E tu viste lá Ainda com o teu Meio de sete Quando andavas na escola Ias chamar o pessoal Para jogar berlinhos E não sei o que E brincar com o peão E eles com os telemóveis Sim, sim Tu de ioiou no bolso Olha, olha este coisa Olha o balacinho Olha o balacinho Tu pessoal Querias jogar tazos Tu postazos Que tinhas Alguém tem motos De bolicão Para trocar-te Os pega-monstros Os pega-monstros Tu não tens do telemóvel Sim, sim Nessa casa do smartphone Com o pega-monstros Com o pega-monstros De altura Cheio de cabelos De altura Cortão Olha, lá está Eu acho que era fixe Isso era uma coisa Que podia voltar a ver Os pega-monstros Tenho saudades Era? Havia uma cena Que os putos brincavam O quê? Aquela gosma Que era moda O slime É o mesmo princípio Não é? É, mas é uma cena Para tu teres gosma Na mão No fundo É Brincas à textura Que é Quero ter coisas Gelatinosas na mão Pega-monstros é isso Um pega-monstros Não durava mais que 5 minutos Não, o fio rasgava-lá Rasgava-lá Durava? Durava-lá Não funcionava Mas durava-lá Se guardasses na caixinha Não, eu guardava-lá Dentro dos livros Era? Eu tinha um amigo Que lambia O seu próprio Pega-monstros Ainda está a ver? Tem um sistema imunitário Não lhe pega nada Nem malária Nem nada O gajo Mandava-te ir para a parede Vou apanhar folhas Como é óbvio Ficava tudo cheio de cotão E ele Lambia Para voltar Eu ia dizer que ele lambia Que era para ver Se ele ficava ereto Pega-monstros Não, para ver se ganhava A viscosidade Para apanhar coisas Excelente Excelente ideia Não Olha, vamos Desta vez Excepcionalmente Mas pode vir Pode continuar a acontecer Eu fui ao Instagram Do Alegria de Viver Que é instagram.com Barra Falamos em pega-monstros Esqueci-me de pôr aqui uma coisa Jesus Pronto Isso é uma gastroentrita Porque é dos dois lados Não é? E então É instagram.com Barra Alegria de Viver Podcast E as pessoas propuseram temas Ok Alguns Podemos ir discutindo Então, dá lá Primeiro é O interesse da monarquia No século XXI Provavelmente está relacionado Com o tema do dia Não é? Que é o quê? Não sabes Sequer Vou-te informar O que é que foi? A rainha de Inglaterra Morreu Não morreu nada Não morreu Isso não foi ontem? Foi ontem Ah, eu ontem sabia Mas hoje não Ela morreu E vamos ouvir falar disso Agora nos próximos Um próximo mês Pelo menos até Até ao final do ano Até ao final do ano Pois, até ao novo rei Ser coroado Eu acho que É, não é novo, não é? Sim Tem 73 anos Pois é, 73 anos Já viste o homem Eu acho que podemos fazer aqui uma aposta Até quando é que ele vai durar? Até que idade? Acho mais de dois anitos Dois anitos? Sim, o stress dele Nunca trabalhou na vida, não é? Fazer uma coisa tipo preço certo E depois fazermos uma alegria de viver Para ver quem é que acertou Ele tem quantos? 73? Sim Ele também nunca fez nada na vida, não é? Eu não digo que ele morra Mas quer dois anos Só para molhar a sopa Só para estar lá na lista de reis, não é? Mas quanto tempo é que vale? Se ele fica há uma semana Vale como rei? Já é rei Depois de ser coroado Já é considerado Já está há umas horas Foi untado como rei? Ainda não, é um ano Acho que é um ano Ah É só um ano é que é coroado Mas ele já é rei Ok É automático? É, o Carlos III E eu acho que ele dura dois anos E eu o abdico ou morro de stress Eu acho que ele vai durar Quer dizer, não é muito stress também A função dele é dizer adeus Mas também para a idade que ele tem Em que mês é que ele nasceu? Só para eu ver Queres ver o signo dele? Quero ver o signo Se ele for escorpião Tem mais resiliência? Não, eu vou ver Eu vou ver o signo dele Espera Carlos Astrologia Carlos III Eu quero ver Já lhe chamas Carlos III? Para mim é o príncipe Carlos Sempre O príncipe rei? Não, mas eu achava piada Quando era miúdo Falava-se muito de monarquia E então A referência que nós tínhamos para príncipe Era o príncipe dos contos de fadas, não era? Ai, apareceu-me o terceiro Que já tinha morrido Espera, é o de Espanha Espera que eu falhei Carlos III, não Carlos, o príncipe, não é? É o príncipe Carlos Ainda E depois a referência O Carlos ser o príncipe E eu ver a cara dele Não batia certo Com a ideia que eu tinha Daquilo que devia ser um príncipe Não é? Mas é mais realista Porquê? Porque ele tem cara de cavalo Não é só eu Não vou fazer body shaming É homem Mas é verdade que eles convivem muito com cavalos Sim E o pessoal E a tua fisionomia começa a adaptar-se também Não é? A cara começa a ficar mais alongada A própria Camila Sim Sim Também Mas acho que é isso Eles vão para as corridas de cavalos E é inconsciente Não sei se repararam Há muita gente Pode ser para dar força Àqueles que eles estão a apostar Não é? Sim Sim E acho que a jogar polo a cavalo Dá jeito Não é? Porque confunde o adversário É um cavalo em cima de outro E de repente passa a ser E é aerodinâmico Sim 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 É assim mais alongado Não é? Sim É o nariz Aquele nariz Ajuda Olha Eu acho Que ele vai morrer Aos 78 anos Portanto Daqui a 5 anos E vai morrer Em... Não Sim Vai morrer aos 78 Mas vai morrer Já no ano em que faz 79 Vai morrer ali em Janeiro Que faz muito frio E já sabes que Morrem muitos idosos no inverno Ele quer dizer Eu acho que ele vai morrer Para aí a 16 de Janeiro O pai dele morreu com 60 e tal E a mãe morreu com 96 Os géneros são muros Nós estamos aqui a fazer previsões Que não são baseadas Nas evidências que nós temos Então Mas eu posso dizer O que me apetece Óbvio E tu, Hugo Tens a opinião sobre Eu acho que Quanto tempo é que ele dura mais? Eu não sei quando é que ele Vai morrer Mas eu só sei Ele metia uma baixa Não sei O que é que é meter baixa Para um rei? Tipo um papa Meter uma baixa Como o Bento XVI Agora não quero ser papa Vou meter uma baixa Exato Há 73 anos Tem mais do que razões Para meter baixa De certeza Dele-lhe a coluna Sei lá Não consigo levantar o braço Para assinar as pessoas Ele assim é Ciática Ele pode inventar Fazer isso com um pau Não é? O quê? Com um braço artificial O quê? Fazer aquilo? Sim, fazer aquilo Ou então Ele ter o braço para dentro E ter assim um artificial Só a... Ou então utiliza um holograma Sabes o que é que eu gostava Que ele tivesse? Como aqueles bonecos Do coiso da estrada Que ele se despedia assim Não, mas é que o Carlos É complicado Ele segue o reinado Também teve 70 anos É um legado complicado Ele nunca vai conseguir Competir com isso Ele come faisão? Tem de comer Não é? Vivos E até come É que até come pavões Vivos também? Cruz Sushi Sushi de pavão Sim Come tudo Avestruz sim Também come Come pinguins Eu acho que é ricos São os ricos que comem o que quiserem Não é? Não é? Comem panda Comem panda Eles de antes até comiam pobres Mas isso também acho que agora É proibido Agora é mal visto Por causa politicamente correto Sim, por causa do Covid também Sim Sim Não, mas ele vai querer fazer coisas radicais Para ter um legado Ele a dizer A partir de agora não se acena assim Com a mão a abanar devagarinho Como a minha mãe fazia Agora fazemos com aqueles bonés E está ele nas carroças lá de pé A fazer aquela Aquela ginha Ou a fazer twerk Sim Mesmo o render da guarda Vai ser em flash mob Não é? Ao som do one direction Não, o render da guarda pode ser um daquelas Ah, um dab? Um dab Então Aquela cena Eu agora vou ser o rei fixe Vou fazer aquela cena Que se fazia muito há 5 anos Sim Pode ser Vai ser o rei Carlos III O top O top? O cognome Vai ser top Ok A pergunta era Se faz sentido Sim Ok Faz sentido No século XXI Alguém ter acesso A um cargo de semipoder Apenas pelo sangue Porque não Porque não A de países Sim Acho que é lógico Pronto Todos aqui somos monárquicos Então Todos Acho que está Está respondido Sim Nós já discutimos aqui Quem é que devia ser o rei de Portugal Já discutimos formas de escolher o rei de Portugal Foi Que era torneios e não sei o que Tipo jogos sem fronteiras Traga-bolas Sim Um torneio de traga-bolas Traga-bolas Que é para um jogo que o Dom Duarte consegue perceber Não é? Que é bater com muita força no hipopótamo Sim Que é para ele ter hipótese Ele podia ir lá mesmo com a boquinha Não é? Porque se eu fosse um torneio de sudacus E se ele saber números até nove Já é complicado E como assim? Uma linha não pode ter o mesmo número? Ok Vamos então a outro tema O tema do Dove Set Que diz Pessoas Dove Set é o quê? É o nome dele? É o nome dele? Deve ser o nome dele mesmo É o Wendel do Instagram Pessoas que se chateiam Quando vêem o guarda-sol de alguém A voar pela praia Eu não me chateio Eu farto-me de rir Eu farto-me de rir também Tu chateias-te ver? Sor, o meu chateio-me Agora Tu levas guarda-sol? És desses? Eu sou Sou desses malucos Sim Levo guarda-sol Sujeito a basar um olho a alguém Não é? Sim Com aquele pico Mas rio-me mais Não é quando as pessoas Estão lá ao lado do guarda-sol É quando as pessoas deixam O estaminé é todo montado na praia Vão almoçar durante 5 horas E quando chegam Não têm um guarda-sol Está tipo a 2 hectares de distância E isso faz-me rir Mas então Se um guarda-sol for a voar Em direção a ti Para te espetar no coração Sim Chateia isso, não é? Em princípio chateado Sim Fiquei para o hospital Sim E já me estragava o dia Sim Agora Gosto de ver isso E gosto de ver pessoas Atrás de coisas Assim como gosto de ver pessoas Atrás de guardanapos Na esplanada Quando cai ao chão E começa a voar Curto muito ver Porque é uma espécie De break dance Que não acaba, não é? Sim E gosto disso Dantes Agora os polícias Usam bonés normais Mas antes quando eles usavam Aqueles mais Tipo a marinheiro Mais clássicos Eles voavam muito E era engraçado isso Ver assim Um polícia gordo Atrás de chapéu Mas o guarda-sol Eu acho que a lógica Deve ser Do ponto de vista De alguém que se chateia com isso Eu também Confesso Nunca foi uma coisa Que me deixou Que me deixasse Irado Ver alguém Olha aquele Viu-me morrer Olha aquele que não guarda bem O seu guarda-sol Nem mete na orientação Correta do vento Mas a questão deve ser Há aqui crianças Na praia E há aqui pessoas Inocentes E tu se vais usar Um guarda-sol Que é um Um instrumento Que tem uma Tem um pau Como uma Pontiagudo Pá tens que ter Noções de segurança E espetá-lo bem Ou não é Não sei Não sei Mas o que eu acho De estas pessoas Pá se calhar Se calhar Levem a vida Com mais calma Não é Sim É esse o conselho Que tens a dar às pessoas Eu não vou à praia Por isso Façam o que quiserem Mas não curtes isso Só os passadiços À praia Só vê pessoas Irritadas Com guarda-sol Se tiver uma esplanada Sim À beira da praia Ok Sou mais exigente Como podem ver Pela minha cor Eu agora Agora que falámos Começámos por falar De férias E do facto De eu gostar muito De férias E ficar triste Por começarem as aulas Um dos meus passatempos Quando era adolescente Iu para a praia Era Com a praia cheia Estar lá de bola A jogar vóley E de repente Além de lembrar-se Mandar um chute Com a bola de vóley O máximo Pudesse para cima Para aquilo cair No meio da multidão Fazer esse jogo Ok Eu divertia-me muito Com isso Às vezes Caia nas costas De pessoas inocentes Tu fazias isso? Depois íamos lá E depois O desafio era lá Desculpe lá Não sei o quê Mas completamente Sim Provocado Se isto me enervaria Ver um estúpido A fazer isto hoje Sim Ok Acho que é escusado Mas o que eu fazia Fazia E divertia-me muito Então está a dizer Que eras estúpido Era, era É assim É assim Já comeu vidro Numa festa Quem não Quem não Era bastante estúpido Nada Está aí um bom tema Qual é que foi a coisa Mais estúpida Que já fizeram Eu posso Eu posso Ah Ainda bem Espero bem que a minha mãe Não esteja a ouvir isto Mas Ninguém está a ouvir isto Ninguém está a ouvir isto Sim Ninguém ouve isto Uma vez Fui à garagem De minha casa De casa dos meus pais E tem lá um saco De cimento Aberto Eu peguei no cimento Com a mão E aquilo tinha uma textura Bastante agradável Pronto Se pudeste não imaginar Sim, sim Até estou arrepiado E tenho uma laje Hoje em dia No estômago A sério Sim Tu comeste cimento? Comi cimento Com Mas aquilo deve ficar Era Era Tinha oito anos Nove anos Não sei Ou seja Tornaste-me uma betoneira humana Sim Hoje em dia Posso comer E ver tudo o que Se quiser Não tem problemas Está forradinho Sim Ou seja Tu podes ter daquelas histórias Há malta que tem sempre Receitas caseiras É Sabes como é que não apanhas Ressaca? Sim Bebes um copo de leite Antes Nunca bate Não é? E ele é Sabes como é que é? Desde cinco anos Nunca ressaquei Uma camadinha Ok? Tem ali Um bloco de cimento No estômago Comes um eclipse E fica tipo Botão armado Aliás Já estive uma vez Os teus pais não chegaram a saber isso? Não, não Nunca Ok Acho que nunca ninguém Sabes isso Aliás Ele na época Tornados Olha está aqui um exclusivo Ele na época Tornados nos Estados Unidos Nunca levanta voo Sempre ali o botão Armado Está fixo ao chão Porque não Epá Coisas estúpidas Possam ser contadas Eu fiz uma muito estúpida Uma vez Que um primo meu Estávamos numa espécie de Não, eu não vou contar esta parte E então um primo meu Chegou ao pé de mim Pôs assim a camisola para cima A tapar a cabeça E disse Olha guia-me Sim Guia-me E nós estávamos E eu Estávamos em cima do Meira Que era um Tipo uma espécie de Pátio com uma elevação De cerca de um metro E eu E ele disse Guia-me Ok Esquerda Direita Esquerda Frente 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 Pumba E ele caiu E um metro Sem ver nada E eu a ver aquilo E rimo muito Claro Rimo muito Mas podia ter Aleijado a sério E Porquê que ele pediu Aquilo também Não é? Pois São dois estúpidos juntos É mesmo É mesmo confiar Estupidamente Numa pessoa Não é? Porque Guia-lo para onde? Ele Olha agora Dois passos para a frente Um para a esquerda E um para a frente É claro Que eu o guiei para o abismo Não é? Não para a frente Podia ter-lhe guiado Contra uma parede Podia ter feito Muita coisa Eu fazer coisas estúpidas Já fiz algumas Deixa-me ver Eu já comi cigarros Do meu pai Porque de antes Um dos chocolates pedagógicos Que havia Era em maços de tabaco Não sei se se lembra Sim, sim Pois é Era aquelas coisas que Sim, sim, sim Que as crianças Olham e dizem Oh, eu quero tabaco De esclato Não é? Porque era uma forma De introduzir o tabaco A sério E havia seringas De ferrero rocher Seringas de ferrero rocher Para injetar Sim E havia Rafael Em pacotinhos de grama Sim Ok Fulverizada Para tu Para cenifar Rafael de cenifar Era para habituar As crianças Para habituá-las As boas práticas O resultado está à vista Tá Comi dois cigarros Do meu pai E aquilo bateu Era garoto Mas completos Completos, sim Podias ter ido ao siseiro Só comer o filtro Não, não, não Inteiros Tirei do maço de tabaco Do SG Filtro SG Filtro ainda por cima SG Filtro Era aquele mesmo De duros De duros De duros Daqueles que olham Para os outros tabacos E dizem Ui, esse tabaco É para meninos Não é? Agora fizeste-me lembrar Numa situação Quando na minha escola Começámos a beber Pai, aos 15, 16 Então estava um gajo Um puto a beber cerveja Ia meter cinza de tabaco Lá para dentro Para bater mais E eu Opá, é coisa da teoria Que gostaria Estas Opá, eu só posso beber Uma cerveja, não é? Então vou rentabilizar isto Minando-a com cinza de tabaco Nem sei se Quer dizer Podes ter uma intoxicação Podes ficar envenenado Nesse sentido Não é? Sim, eu nunca vi ninguém A consumir cinza Não é? Nunca foi aquela cena De Ui, vais aproveitar Essa cinza? Eu vou despejar As cinzas do meu pai Pão fino E vou beber Opá, por que não? Olha, em vez de cimento Acabei de cremar O meu bisavô Sabes para onde é que ele vai? Não O Pão Buxo Opá, isso fiz É estúpido Sim Mas a coisa estúpida Não fui eu o protagonista Porque eu de antes Fazia Vivia num Num bairro E que Era mais ou menos Ambiente controlado Tínhamos carrinhos De rolamentos E a descida De acesso À estrada principal Muitas vezes Fazíamos essa descida Para tentar Ultrapassar carros A sério E hoje percebo Que é um bocado Perigoso É tipo Mario Kart Sabe? Sim, sim Mas a coisa mais estúpida Que eu assisti Que me deixou Profundamente impressionado E foi por passividade É que eu vi Um grupo De miúdos A instigar um miúdo A subir a um posto De alta tensão Para impressionar Uma miúda E ele subiu Tocou num fio E esteve no hospital Três meses E eu assisti a esta porra Que ele caiu de cima De um posto De alta tensão Mas a miúda ficou impressionada Ficou extremamente impressionada Aliás, eu digo demais Ficou eletrizada Sim Ele depois aderiu Ao quarteto fantástico Sim, sim, sim Era o flash Pô Enfim É Há coisas mesmo É Eu lembrei-me agora De umas contas Olha, antes Antes de lançaste Tu lembraste De algum entretanto Se lembrares Diz-me Ah, não Não me venho preparado Eu tenho um Que nós já fizemos Uma vez E eu lembrei-me De O Sérgio em tempos Foi na que ele fizemos ao vivo Lançaste a ideia De nós tentarmos Cantar músicas Dentro do ritmo Dos jardins proibidos Sim E eu hoje tenho O desafio De tentarmos Cantar Ah, não vamos cantar hoje Vais cantar Eu Estamos em direto Vais cantar Que é Cantar o ritmo Estavas a falar de monarquia Quem é que uma pessoa Se lembra em Portugal Monarquia Nuno Barroso Não é? O rei de Portugal O vocalista dos Alemars E portanto No ritmo do Deixa-me olhar A partir do refrão Outras letras Deixa-me Pronto Essa é a letra Não é? Do 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 Outras músicas com esse ritmo Com esse ritmo Então sugere aí uma música Eu vou sugerir Deixa-me ver É preciso conhecer a música O sangue oculto Mas pode ser a partir do refrão O sangue oculto do GNR Ao fugir da própria vida Então? Ao fugir da própria vida Se gostas de... Sem correr e sem saltar Não é? É um cabelo Não Faz aí Então quem é? Ao fugir da própria vida Sem correr e sem saltar Oculto o sangue Que temos para dar Funciona? Sim Funciona? Funciona perfeitamente Podia ser assim Funciona? Não? Sim Mas funciona Funciona Caramba Mariazinha deixa-me ir À cozinha Cheirar o teu bacalhau Mariazinha Não Quase Já não dá É pá Isto olha Estamos a falar de coisas estúpidas Que fizemos Isto é uma coisa Bastante estúpida O quê? Estamos a fazer isto Em direto para a rádio À VFM Digam aí outra letra Uma conhecida Portuguesa Sim, portuguesa Há tantas Sei lá Essa Aí logo Tantas Os jardins proibidos Os jardins Vou ver A letra Jardins Proibidos A letra Então Como é que é o referão? É Para Para me perder Oh pá, já me lixaste Para me perder Nesses recantos Onde tu andas sozinha Sem mim Para me perder Para me perder Nesses recantos Olha, essa música é bastante fixe É E já rendido Vê-te Vê-te chegar Nesse outro mundo Só teu Agora que estamos a ouvir isto O Nuno Barroso merece mais ser rei Que o Dom Duarte Quantas músicas de sucesso é que o Dom Duarte já fez? Eu não lembro nenhuma Olha, há um vídeo que é dos meus vídeos preferidos da internet Que é o quê? Que é numa rádio local Em que o Dom Duarte Está a ser entrevistado E eles estão a aceitar Telefonemas de Conhecem esse vídeo? Nunca viram? Não Ah pá, eu depois mostro-vos Então ele está a aceitar Telefonemas de ouvintes Então liga para lá um homem E ele Ah, não sei o quê Parabéns ao senhor Dom Duarte Estou a gostar muito da conversa E não sei o quê Não sei o que mais Estou a gostar muito da conversa Eu tenho uma pergunta Há bocado Disse que o doutor Afonsinho Tinha a cabeça muito parecida Com a cabeça do seu pai E o Dom Duarte E a pergunta do homem Não será a cabeça do Afonsinho Parecida com a cabeça da minha E desliga Desliga E o Dom Duarte Já vi isso Já vi isso Estas pessoas de facto Há pessoas muito mal educadas Mas mesmo o locutor Fica-se meio a rir Estás a ver? Porque É Pronto, é o tipo de coisas Que eu acho piada É de mau gosto Não defendemos Não defendemos Que se façam estas coisas Ao Dom Duarte, não? Não Nem ao Dom Duarte Nem à sede do CDS Acho horrível Nem ao João Tília Acho horrível Que gozem com pessoas Por telefone Mas essa aí Tem muita piada Vamos então Queres cantar alguma coisa? Mais? Queres cantar o Imagino que não Nunca cantei na vida Não vai ser agora Em direto Sim É uma boa aposta Depois A Graça Gonçalves Perguntou o segredo Para bater as claras Em Castelo mais fofinhas E eu acho que ela Enganou-se no programa Não é? Tu sabes Alvo se tem algum segredo Ah pois Pois tu Há um segredo? O Hugo sequer sabe Que ele tem Pasteleiras na família Não é Na Bimbi Na Bimbi Na Bimbi Ele com uma batedeira Não Mas deve haver um segredo Porquê que nos perguntaram isto Eu não sei Olha Eu costumo Eu costumo juntar o açúcar Às claras Porque depois o próprio açúcar Fica mais diluído E fica mais fofinho Mais fofinho? É Acho que sim É? Não Ok Então mas Tá E tu Sérgio? Já bateste alguma vez claras? Nunca Ah em Castelo Sabes o que é que é? Não Quer dizer Primeiro sabes o que são as claras? É os ovos Não é? Uma parte dos ovos Tiras a gema Metes as claras A parte não é cor de laranja Para aquilo ficar tipo uma espuma Não é? Uma espuma Amovível Sim Ok Em que tu podes virar ao contrário E não cai Ok Mas tem que estar nesse ponto Então o que é que nós dizemos à graça? Se bater-se demasiado O segredo é meter açúcar Dizes tu? O segredo é ir virando De 3 em 3 segundos Se estiver a cair Quer dizer que ainda não está pronto Ok É isso? Sim Sim Tá E na bimbi também Virem a bimbi ao contrário De 3 em 3 segundos Exato Bem O João Alberto diz o tema Cozida à portuguesa Gosta Sim ou não? Eu não Acho que é sobrevalorizado Mas temos aqui um debate Sim, sim Eu adoro Cozido Tudo? Sim Tenho os enchidos todos Eu adoro enchidos Sim Ah, essa parte é boa Mas acho que um enchido cozido Não é tão bom como um enchido assado Ou até cru Não é? Naquele contexto Eu gosto Mas dou por mim Muitas vezes Eu sinto que nunca comi cozida à portuguesa Porque eu nunca provei todas as partes do cozida à portuguesa Há partes que eu não consigo Parte da orelha Não é obrigatório ter a orelha Mas eu gosto Não Essa parte gosto Às vezes gosto das carnes separadas Mas acho que cozer não é a melhor forma de confeccionar Para mim É Era tudo em nuggets, não é? Nuggets Cozida à portuguesa Panados Panados à portuguesa Panados à portuguesa Mas cozida à portuguesa A orelha panada Morcela Morcela panada Não há panada E com batatas fritas e arroz Não há cá batatas e couve Batata cozida É batata cozida A couve panada Couve panada Tudo panado Batata panada Com ketchup Eu há uns anos fui a comer aquele cozido das furnas Nos Açores Que eles fazem aquilo Naquela cena Assim E é basicamente É cozida à portuguesa com sabor a enxofre Portanto eu não recomendo Vá ao McDonald's Ou cheguem a Portugal Continental e comam cozido normal Aquilo não Mas não achas que é a experiência? A experiência Eu estou a dizer que é a experiência A experiência é essa? É essa Não é nada de especial Eu gosto de cozido Mas dou por mim a não comer tudo do cozido E então quando era garoto Lembro-me de comer tipo Uma batatinha Uma carne E uma cenoura Uma cenourinha Está feito Sim Era o meu cozido Há quem ponha Há o arroz também Há o arroz, pois Que tem que levar o molho onde as carnes estiveram a cozido Pois é isso O caldo é bom Isso é bom O caldo é bom Agora É tipo um ramen Mas era comida doente para mim quando era garoto Porque era tipo franguinho cozido e arroz Pois é Uma cenourinha Vá Estava É para recuperar de uma gastroenterite Não é? Espera aí Fala nisso Está? Já Bom efeito cenoura Sim E há mais temas? Ah, o Ronaldo Mas enfim Ok O que é discutir com o Ronaldo? Sim Acho que já muito foi dito sobre o Ronaldo Não E há uma pessoa que pede para não falarmos da rainha Mas tarde demais Qual era a parte da vida do Ronaldo que gostavas de conhecer Que até agora não foi mencionada? Eu gostava de conhecer? A velhice dele Não sei Até que idade é que achas que o Ronaldo vai viver? Pá, o Ronaldo vai viver até aos 100 E ainda vai jogar na seleção Mandarinho E se for o Fernando Santos titular Titular Eu acho que ele vai viver até Ele é de Fevereiro, não é? Deixa-me ver o signo Estou a bocada não de ser escolar ao signo do Príncipe Carlos? Ele nasceu a 20 de Janeiro Não sei o que é que é isso Capricórnio Não faço ideia também Sabes? Não faço ideia Vocês já alguma vez levaram a sério a astrologia? Sei que não levam? Não Não? Não consigo Não consigo Eu não é que levasse a sério Mas lia o horóscopo E se tinha lá uma coisa má Eu ficava preocupado Ficavas? Lembras-te algum? Ah pá, por exemplo Se dizia Ah isto está difícil para encontrar o amor Ah Ficavas preocupado E eu ficava É pá, eu queria, não é? Eu precisava Tenha cuidado esta semana com a sua saúde Tipo, um gajo ser adolescente E não pensar noutra coisa E de repente estás em um papel a dizer-te Olha, este amor esquece Sim Perdes um bocado a esperança na vida, não é? Eu oferecer a uma Pai, quando eu andava na escola primária Uma almofada que dizia aquário Eu tinha a descrição do que é que era ser aquário E as pessoas depois, mais tarde Diziam coisas Ah, é mesmo isso E eram coisas tão genéricas É sonhador Sim, claro É uma pessoa E eu sou Ok É uma pessoa tímida Mas que em determinadas alturas consegue disfarçar essa timidez Sim, sim, sim E é uma pessoa que só se dá a quem quer Sim Amigo do seu amigo Sim Sim É uma pessoa confiável Em que ele se presta a confiar Mas por isso há que conhecê-lo bem Mas há base científica para aquilo Há Quando há o Mercúrio retrógrado Ou algo que é Isso Eu ouço esse termo Não é? Mas o Eu nunca ouvi esse termo Não O que é Mercúrio retrógrado? Supostamente quando É um período Do cosmos Ou do sistema solar Em que o Mercúrio está mais para trás Não sei Em que supostamente as coisas Está retrógrado Sim Ah, eu acho que tem muitas causas Muitas relações É quando pessoas Eu não percebo nada de astrologia, não é? Mas amanhã começa o... O quê? Isso do Mercúrio retrógrado É amanhã que começa É? Estão-me a dizer Estou aqui a resser informações Começa Isso é mau, não é? O Mercúrio retrógrado Pois Por isso hoje Ah é? Talhá temos que ir embora Aproveitem o último dia de felicidade Durante... Durou um mês? Compararem latados e... É um mês Este mês é... Um mês ou dias? Quinze dias Quinze dias Quinze dias Quinze dias de desgraça De desgraças? Sim Não é desgraça De casa nos próximos quinze dias Mas é o pessoal Andar mais irritado É de relações femininas Mas eu já estava hoje Será que já estava? O quê? Cenas digitais que se avariam Ah é? Ah é? Olha Vou desligar o quadro Durante quinze dias Vou aquecer coisas numa fogueira No meio da sala Fazer campanismo Olha vou comer cozido das furnas Pois vejam o que é que é meter Eles meteram no horóscopo Atenção à sua máquina de lavar a loiça Ah, isso sim Isso seja eletrodoméstico Mas isso eu passava a acreditar Sim Cuidado com o motor Da sua máquina de lavar a loiça Limpa o calcário Da sua máquina de lavar a roupa Sim, isso faz-me lembrar Aquela história Da passagem do ano 2000 Ah sim Do Y2K Também foi espetacular Sim, mas era um bug Acreditávamos Em que as pessoas diziam Não sabemos Se os computadores Estão preparados para aceitar Passar de 99 para 00 Sim E era um problema gravíssimo Era gravíssimo Foi vendido Como se fosse um problema Sim Mas não houve assim Tanta paranoia Sentiram? É baixo Na altura sentia-me um bocado É? Nas notícias Ah, nas notícias Sim Mas passou-me ao lado também Ah, sim Não tinha responsabilidade nenhuma Eu, é daqueles assuntos Resolvam lá isso Pois é isso Não tem nada a ver com isso Eu sou informático Não vou preocupar com isso Tipo, o Bill Gates que resolva O problema que criou Não é? Ele é que foi preguiçoso E prometeu a data O ano com dois dígitos Um Não é? Mas supostamente pode haver outro banco Quando chegarmos ao ano 3000 Não é? Ex Convém Convém estarmos preparados Sim Eu depois vejo o que é que diz no horóscopo Nessa semana Se for Mercúrio Retrógrado Mas o que é que é Mercúrio Retrógrado? É o planeta que está mais Eu não sei muito bem Ah, ok Vou ver Pera, o Ronaldo é que? Então? Qual é o signo dele? Ai, diz aqui Vamos apostar Pera, Mercúrio Retrógrado Querem que eu vos diga? Diz aí Então, estou aqui no site personar.com.br Mercúrio Retrógrado em 2022 Ocorrerá quatro vezes Em janeiro Em maio Em setembro e em dezembro Prosseguir Mercúrio Retrógrado em 2022 Pronto, quatro vezes O fenómeno é super comum E acontece sempre três vezes todos os anos Mas 2022 ganha uma data a mais Uh Ah, pois é Porque o ano passado houve Covid Pois é E ele então não deu para vir Não deu para vir O Mercúrio Ele 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 É escusado Eu retrogradar Exato Retrogradir Eu retrogradir para destruir a escusão Ora A partir da meia-noite em 38 Até 2 de outubro Sim, mas o que é que é? Mas o que é que é? Diz aí o que é que é? Neste artigo você vai entender sobre o fenómeno neste ano Mas se você quiser ir a fundo e compreender todas as complexidades sobre o Mercúrio Retrógrado Mas para ir a fundo tens de ir à NASA, não é? Tenho Tens de ir falar lá com o Buzz Aldrin Pelo que é que é o Mercúrio Retrógrado? Calma Ora Ah, mas calma, calma, calma Isto é só em alguns signos onde retrocede Calma Cada Mercúrio Retrógrado acontece em um signo Veja quais serão este ano Olha, o meu já foi Já em janeiro Em janeiro? Sim, eu estava mesmo E então Agora sim faz sentido, não é? Sim, está Sim Estava que nem E então, em maio foi o signo Gémeos Ok Agora em setembro é o Libra Qual é o Libra? É o meu O teu é que é? É a balança É a balança Não vamos falar este mês Epá Depois em dezembro São 15 dias de pesadelo para mim agora Até dia 2 de outubro? Que cliches 2 de outubro? É É, é, é Epá Agora, estás a ver Eu não acredito nisso Mas uma pessoa fica a pensar, não é? É Epá Eu preferia que não fosse Se dissesse outro signo, peixe Eu ficava mais descansado Ficavas E eu já estou arrependido de ter puxado este tema Agora estou a pensar o que? Porque eu não queria saber Eu não queria saber que ia estar em Mercúrio Retrógrado Eu estava a tentar pensar o que é que fizeste Na véspera de eu O meu signo entrar em Mercúrio Retrógrado Quer dizer alguma coisa? Então, pera, pera Para vocês saberem tudo sobre Mercúrio Retrógrado É Mercúrio Retrógrado é um trânsito astrológico O planeta, assim como todos os outros astros Vai se movendo no céu De um signo ao outro E fazendo aspectos Não percebi nada Pois Vai fazendo coisas O que ele está aqui a dizer é que vai fazendo coisas Mas é o planeta É, vai fazendo coisas em cada signo Assim, Mercúrio pode ficar direto ou retrógrado Quando Mercúrio está direto Fica cerca de 88 dias em cada signo Quando está em retrogradação De Mercúrio dura em torno de 20 dias Quem é que calculou este? Quem é que? Deve ter sido o Stephen Hawking Foi Foi É o único astrónomo Foi O Stephen Hawking O Stephen Hawking estava a ler a bravo E girei o astroógico Não faz sentido É o seu calcular mal Então, Vaz Aldrin Estava com o astrolábio Na Lua Olhar para Mercúrio É, pá, isto está alinhado É A retrogradação não significa Que o planeta está andando para trás Mas sim que naquele período Quando visto da Terra Mercúrio está mais lento E por isso Parece que está retrocedendo Seu movimento Ah, já percebi Então lança uma sombra tipo manhosa Mas só sobre alguns Cada Mercúrio Retrógrado Acontece em um signo Pronto, já vos disse quais são E depois logo a seguir No artigo Ele diz isto Ele li tudo Bom, agora que você sabe tudo De Mercúrio Retrógrado de 2022 E pode ir para o segundo passo Que é compreender o fenómeno Como o fenómeno atua na sua vida Queres que eu diga Como é que vai atuar na tua vida, Sérgio? Já agora Diz Pai, ainda é que diz Diz aí que isso é o mais importante Não, xeram-me que vou entrar aqui num link É, pá, é mais ficar com o vírus no telemóvel Porque é o Mercúrio Retrógrado Porque isto é para cá as coisas Vou ver o teu horócio Pois o planeta que não fez nada a ninguém É que fica com Olha, pô, isto tem que meter o nome Para me ligar Cria aí o registro nesse site Acesse o horóscopo Isto já tem cadastro O meu nome completo, Sérgio? Ó, não vais fazer isso agora Pá, puxa um tema Dizeste que tinhas temas Eu? Tinha um dilema, anda lá Eu tenho um dilema Que é Já estou triste Que amanhã vai começar o meu sofrimento Quando é que tu nasceste? 26 de setembro Ah, peraí, entretanto Olha, está aqui a Catarina Pergunta Relação aberta versus infidelidade É um tema Sério Relação aberta versus infidelidade Mas não há um conflito entre uma coisa e outra Não Relação aberta é uma coisa Infidelidade É quando estás numa relação fechada Não é? Mas se tivesse que escolher É essa a questão Não sei É só a relação aberta versus infidelidade Existe depois o problema da relação aberta Que é se tu numa relação aberta Não partilhas Estás numa relação Com outra pessoa Com quem tens a relação aberta E aí a infidelidade na relação aberta Estás casado 40 anos Traes a mulher e dizes Mas eu achava que isto era um casamento aberto Sim, sim, sim Porquê é que estás assim? Ah, então desculpa, desculpa Eu é que nunca optei Ok? Foste a minha primeira escolha durante 40 anos Sim Tipo, tu para ser uma relação fechada Tens dizer especificamente que é fechada Enquanto não dizes, já é aberta É Não é? Pode-me apetecer Sim Não é? Mas não acho que há E enganaste-te naquele dia Não, eu acho que relação aberta é Bem, isso em teoria não há infidelidade Se uma pessoa for sincera E se a outra pessoa tiver para aturar as tuas aberturas Não é? A questão é Uma relação aberta funciona? Acho que sim Há relações Tipo, eu Comigo não funcionaria Sim Mas há quem Há pessoas que vivem assim Não é? Ah, sim Tipo O Will Smith Sim E a Jada Supostamente tem uma relação aberta Mas depois ele andava a ter em pessoas Pois, lá está Sim Dizem que é por causa disso Se calhar se o Chris Rock Tivesse andado com ela Não seria tão grave como gozar com o cabelo dela Sim, o Will Smith como não pode bater nos namorados da mulher Bate-nos Bate-nos que não são namorados Ok O meu dilema é Vocês preferiam Para o resto das vossas vidas Andarem sempre de óculos escuros E terminarem todas as vossas frases Em qualquer contexto É preciso ter calma Não dar o corpo pela alma Sim Terminava era o vosso mantra Mas tinham de fazer bem-me com vós Pedra Brunhosa Mas é um bom mantra É? Não é? Ou Isso faz-lhe lembrar Tipo É preciso ter calma Mas estás mesmo enervado É preciso ter calma, pá Sim Calma Calma com isso Sim Mas usavam sempre óculos Tipo Serenity now, não é? Nunca mais podiam tirar mesmo para dormir Era mesmo Ou seja Ou Porque os olhos são espelho para alma, não é? Era por isso que ele usava óculos de sol sempre Sim, era isso e para as pessoas não verem para quem é que ele estava a olhar Sim, para o poder-me cagar as aulas Ou Andavam normal Mas sempre que se tivessem de dirigir a alguém Ou em qualquer contexto Vão às finanças Tinham de meter um daqueles óculos de carnaval com o nariz e o bigode Só nesse contexto Para ir às finanças? Para ir às finanças e para falar com pessoas Fácil Ou seja, em contexto social Sempre que vocês pedissem a palavra Ai, pés, desculpa que eu vou falar E metia os óculos, aquele com o bigode e o nariz grande Mas então andava sempre assim, em teoria Não Só quando estivesse sozinha é que não andava E não precisas de falar Podes optar por não falar E em situações de intimidade Tinhas de meter Se quisesses dizer alguma coisa do género Se estivesses caladinho Se estivesses Agora se quisesses Ai amor Tinhas de meter os óculos Quer dizer que ele podia ter uma fotografia no Tinder sem óculos Certo Dava menos para alguém Mas tinha de ir ao date com os óculos e com o nariz Só quando falavas Sim, quando falavas Também podias meter na descrição do Tinder Eu sou mais de ouvir do que falar E os óculos só andava sempre Nunca podias tirar Nunca podias tirar E terminava sempre com É preciso ter calma Sim Ó Sérgio É pá O teu avô morreu Tira os óculos É um sinal de respeito É preciso ter calma Não ter cor pela alma É os óculos com bigode É? Sim Eu não gosto de andar de óculos de sol Ah e vai ser mais alguma coisa para além do pão? Espero lá Não os punho andava sempre com eles Faltam 30 segundos Ah faltam 30 segundos É pá, óculos de cor Não, óculos de cor Para sempre Sempre E é preciso ter calma É preciso ter calma Não, não Óculos com bigode Até acho que era uma coisa fixe Consegui o dilema Não é? E tu? Óculos de sol Ok, ganhei Obrigado, Hugo Muito obrigado Vais receber parabéns amanhã Sim, obrigado por ter estado cá Sim Muito obrigado Alegria de viver Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte Criadores do Jovem Conservador de Direita Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria Às vezes Há, 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 há Obrigado.